A professora Maria Isabel Noronha, a Bebel, foi reeleita presidenta do sindicato dos professores do ensino oficial do estado de São Paulo. Ela vai ficar à frente da APOSP por mais três anos. A chapa de Bebel teve mais de 60% dos votos. Bebel conversou com seu jornal por telefone e conta mais sobre o resultado das eleições e as bandeiras de luta dos professores para esse próximo triênio. Me comprometi a lutar, nós lutarmos incessantemente por implantar vitórias que já obtivemos, como, por exemplo, a luta aí no Supremo Tribunal Federal pela jornada do piso salarial com o profissional nacional, que é uma realidade. A retirada das faltas da greve de 2010, que o governo acatou. Certo. Mais que isso, também o comprometimento de que nós vamos continuar empreendendo uma luta para ter uma política salarial justa pela valorização dos professores. Enfim, o reconhecimento da sociedade que esse profissional é o mais importante e que, portanto, sem ele não haverá nenhuma outra categoria fortalecida, se não fortalecer os professores, porque nós é que formamos, na verdade, todas as outras profissões. Se você tem uma categoria cada vez mais valorizada, você, de certa forma, vai ter, sim, um aluno melhor atendido também.